Tô começando a gravar Eu inicio com o vídeo e em vez de falar ai fala ai galera, tudo bem? Tamo no gato minha não Tô começando a gravar Mano, agora tem o Q5 pra me matar, pelo amor de Deus Ah, mas tem medo disso né mano É, só tem um espirro de fundo né Normal Ué, só um Ah, ainda agora dá pra botar dois hein Bom, estamos aqui pessoal, tamo ai com o pessoal de novo Agora tem o nano, sensual e o cachorro Cachorro É, cachorro Nós vamos jogar agora a gatubi a mapa número 1 Vamos embora, vou começar e é isso aí Bom galera, agora como vocês estão vendo é eu contra 5 5, 2, 3 É, contra 5 Caraca 2, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Eu não quero ser o pegador mano, porra porque tem que ser eu toda hora Nossa, que força de gato É porque vai ser o dono do jogo Você, você que chamou o serviço, então você que pode Então, é o Lorde que é o pegador, o cara que vai pegar, que é o pegador né, de gato, que ele gosta de gato Então, é o negócio de pegar É o negócio de pegar Eu acho que é alguém na vida Oi, eu acho que eu tô vendo uma gatinha aí no bagulho aí mano Cadê ele? É o Double Step Vai, começa aí pessoal, vai Double Step Ó, a cara, a cara faz uso exatamente a quem que é o pegador né Mano, esses caras são feias velho, tem um dente maior do que o dente Ah, Double Step, agora não é aquele mapa aquele, agora nós estamos ferrados Vixi Não, esse aqui tem uns pontos negais Eu nunca joguei nesse mapa, então eu peguei nada Esse mapa é desgraçado Já joguei nesse, eu joguei com o Ronald Eu peguei ele, eu matei ele rapidinho É o Double Step aqui eu acho Não, não é Caraca Peguei ele Tem que se esconder Tem que se esconder, mano Tem que se esconder do pegador Cara, não pula não? Ah Não, não sei porque ele não tá pulando, velho Cara, mas que bosta Ele não vale não É contra as regras, não pode Não, você se agachou no lugar tipo, nem era pra se agachar, porém O que, também não funciona eu acho, velho Ah, funcionou Tem que se esconder, Fabinho Ô rapaz, diga essa lanterna, ô Tá maluco? Pode ativar a lanterna não Você tá esconder O Double Step ali O Double Step bem louco, mano Aí Double Step vem cá Não, ele vai apontando a lanterna pra cima dos outros Aonde? Aqui dentro, aqui embaixo Pode crer Que? Dois e um? Opa, pera aí que eu tô chorando Vai logo, cabeçudo O Double Step é bugado ali, né? Vai logo, mano, fica fino Olha o chovino Vai logo, Merck Vai logo, Merck Vai logo, Merck Caraca Eita, eu morri só em um tiro Morreu agora Eita Só porra, não corre, mano Filho da Mãe Mano, como é que eu morri pro Lorde? Corre 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 Eu fiquei preso Vai, corre daí, filho da Mãe Corre daí, Merck Corre daí, Merck Nossa, ele vai morrer, mano Vai morrer, com certeza Irão Elimina os gados Ih, carai, tá dando medo Ih, carai, tá dando medo Pô, essa porra, não Corre, mano Falou, Nano Aqui é mito, né, velho Vixi Falou nada Carai, não usa a lanterna, não O caturro ali O caturro, na moral, velho Nossa, o caturro ali Nossa, o caturro aliado Ó, o caturro tá tudo... Ah, meu liga Nossa ideia, velho Me matei, cara Eu tô red aqui, mesmo Peraí Achei Nossa, mano Olha onde que eu tô, velho Que? Dois e um Peraí, peraí, calma aí É dois e um É ótimo Aí, o... Já fala onde que você... Pela aí, o Nano Pela aí, o Nano Não, já vai dedurando onde que ele tá Ah, tá no dubstep que eu tô falando Ele tá no açougue Ele tá no açougue Ele tá no açougue Deixa eu ver o Boris Vai Scorpio, mete fuga daí Mete marcha daí, mano Nossa, dubstep Beleza, acabou, acabou, acabou Acabou Ah, velho, que isso O dubstep imitou, velho Na moral Mete Scorpio daí Eu e ele, né Beleza Vambora BÁ Que isso Nossa Na rede, toma um tiro Na rede Já era Que isso, Scarf Eu vi Eu só vi o cara indo indo, voando pro jogo É só esperar Oh, 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 oh Caralho, mano E Eduardo E meu díbre do Ronaldinho Foi linda Nossa, eu e tu, mano Fui pra direita Ele foi também Só que eu voltei, mano Ele passou reto Aí eu sem Eu voltei E aí eu ia pegar ele por trás. Aham, mas você pode sair daí ainda, velho. Que bom. Não, depois vocês vão ver. Ele passou por mim. Ele nem me viu que tá no meio das carnes. Aí eu ia pegar ele por trás. Na hora eu penso assim, não vou não. Porque na hora ele virou. Não sei se foi você Adoro, se foi o dubstep que viraram. Ele virou pra porta de novo. Mas não, eu vou me esconder. Mano, eu fui pela direita, mano. Ele achou que eu fui pela direita. Ele foi também, eu voltei. Ali não passei, daí eu voltei. Não, eu vi, eu vi o dubstep, tá ligado? Eu vi ele correndo, eu tentei seguir. Deu tiro em mim na carne, mano. Quem é esse aqui, doido? Oi. Agora é o scope, eu acho. Sai, Nando. Sou eu. Sai daí, ô caralho, sai daí. Eu entrei também. Tira essa câmera, tira esse troço aí, mano. Para, desliga essa porra aí. Desliga essa porra, caralho. Que socorro. Tá com quem? Tá com quem? Não sei. Tiro, tiro. Valeu, cachorro. Mano, eu tô muito escondido aqui. Eu sou muito pica, na real. Ei, vai vir um amigo meu aí agora também, na próxima partida aí, ó. O John 6, ele vai entrar também. Meu Deus. Olá. Olá. Olá, Mariana. Tudo bem? Hoje a noite, a rainha vem. Tem muito? Não, mas tá com quem? Tá com quem? Não sei. Tá com o Scorpion. Scorpion, vem aí Scorpion. Vem aí pra frente. Aí, pra frente. Direita, direita. Não fala, não fala, Fabinho. Não fala. Não, não, não vale dedurar. Caraca, cara. Oi? Mentira. Não, a anta do cara resolve recarregar na hora da briga. É. Esse aí sabe. Tá aí, entende aí. Acho que agora é eu que sou o Predadonha, Matheus. Ok, Diney, segue. É, é pra você. Acho que você consegue entrar na partida, véi. Não, agora não consegue não. Eu fiquei olhando assim pra trás e o Eduardo. Ele pode assistir pra entrar na próxima. É esse que respect? O Dubstep. Vem comigo, Dubstep. Não, esse cara é muito feio, véi. Tô chegando, hein. Naquele lugar lá, Eduardo. Não, eu achei outro lugar agora, mano. O Lord acha que eu vou estar lá de novo? Não vou estar lá de novo. Quem é esse aqui, pô? Que, esse daqui é ótimo. É tu? Quem? Nossa, já tô tomando... Caraca, que a gente liga essa lanterna. Tem cara, mano. O problema é que a lanterna cruza tudo, cara. Ó, lá foi o Dubstep. Tá assim do lado. Eu acho que eu tô bem aquele ali, mano. Então, Dub, tá me ouvindo? Tá me vendo aí? Tô. Então, foi aí, o Eduardo. Agora sai, agora faz de novo. Faz de novo, Eduardo. Ah, vi a life, mano. Não, não. Vai tomar banho. Vai lá pro cantinho agora, vai lá pro cantinho. Aí, fica assim. Olha que ideia, mano. Mas ele sabe que eu tô aqui porque eu tava com ele naquela hora. Não, mano, o Eduardo me viu de longe, não, mano. É o quê? É visão térmica que o cara tá usando? Mano, eu te vi agachado, velho. O problema é esse. Vou começar a usar a visão térmica também, tio. Fala, né? E... Visão térmica, hein? Tô brincando. Hack não, hack não, galera. Hack é foda. Não acredito nisso. Tá gravando. Não esquece não. Vixe, vixe, vixe. Cortando de quem tá no canto aí. Aí, o Boris morreu. Caralho, não corre, mano. Eu fico puto com isso aí, mano. Ai, Cachorro. Ô, mas pode pular? Eu não sabia que podia pular. Mas não dá pra pular, mano. Como é que o Cachorro pulou? É baixo, aquele ali. Ó, um minuto e meio. Falta só um minuto e meio. É só. É, um minuto e meio. Ele mata um, né, mano? Ó, já temos... Só tem dois, só... Coisa triturando que é foda, mano. Olha ali dentro ali, ó... Tela o Cachorro e olha ali dentro, viu? Olha o Cachorro. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Olha ali, mano. Que filha da mãe. Eu acho que ele tá. Ô, só tem nós dois aqui, hein. Corre, corre, Cachorro. Só tem nós dois. Tem mais... Ô, é um minuto, caraca, cara. Ô, Léo. Vai ser mano a mano? Ah... Caramba. Mano a mano. Ô, curtiram o dedo, velho. Nossa, Scorpion. Nossa, Scorpion. Ó, eu quero conhecer o mapa, tá ligado? Eu não paro, velho. O quê? Ah, nesse mapa eu conheço. Eu nunca joguei essa merda. Não, mas eu também não, velho. Esse mapa eu já joguei com o Ronaldo sim. Já jogamos sim, mas eu não consegui explorar. Agora que eu explorei hoje. É, eu e você não, mas eu sei que eu tinha... Não, pessoal. Vamo lá. O bagulho tá louco. Trinta segundos. O pessoal tá fervendo, a balada tá comendo, todo mundo correndo. Correndo não, porque essa merda não corre. É, não. Agora é pau a pau. É mano a mano. Não, não. Não vale falar não. Não vale falar não, sério. Não, eu tenho quatro pra me ajudar. Corre, Scorpion. Corre, Scorpion. Aí, Scorpion. Corre, corre. Nossa, Scorpion vai morrer. Não teria, não teria. O pegador deve tá louco agora. Ó, vai Scorpion, vai comer ele. Corre, corre agora. Tchau. Tá com a metade da vida, Scorpion. Eu ainda tô cheio. Felipe, me convida aqui também. Tá, peraí. Calma aí que a metade não dá. Ou dá pra ir, espectador? Deve ficar despec. Ah, eu tô preso. Mas vamos escondir o Ronaldo. Eu vou te falar, eu vou te dar uma dica. Ele tá longe. Conseguimos. Ele comeu uma vez só, velho. Meu Deus, velho. Pô, essa parte aí não vem ainda, velho. O Cloken B é foda, né? O Cloken B é foda, né? Mas eu não tinha visto essa parte aqui? Tá aí, Ronaldo. Tá aí, Ronaldo. Tava aí. Tava aí, é ótimo. Você é louco? Eu acho que ele tá no mesmo lugar que o Scorpion tava. Eu acho, sei lá. Tá, então o Scorpion tava escondido. Não é, eu acho. É sim. Não é, não é. Não é, Scorpion. Ele é no outro lado, ele não tá aí. Eu não conheço esses lugares, então eu não tenho o que falar. Eu vou ficar assistindo vocês aí brincando aí. Entrou aqui, Diney? Aham, comentário que você pega. Mas você vai trazer de gato na próxima. Entrar o quê? Vixe. Gato achou soco, né? Vou deixar a lanterna acerta pra você saber onde eu tô. Fala onde eu tô. Tá aí, mano. Tá marcando, olha que lixo. Elimina os gatos. Tá marcando. Tá bom. Pra mim, não. Tá pra cima dele, porra. Desliga essa lanterna, cara. Dá até medo, né, cara. Então, você é louco, né? Pô, é o babel do Scorpion Bell ainda, né? Eu tô com a lanterna acesa aqui, ó, pra ele. Mas eu acho que não pode achar porque ele também tá bugando, ele tá ficando um lugar nada a ver. Não, é... Vai acabar o tempo, sério isso? Vai acabar o tempo, sério isso? Nossa, vai acabar o tempo, né? Trocativo. Vambora, Ronaldo. Onde você tá? Vamo lá por aqui, troca de carrinho lá. Fala, pegador. Ah, é o pegador? Alguém falou pegador? Ó o pegador aí, ó. Ó o pegador aí, ó. Pega nem gripe, essa porra. Mas esse mapa aqui é pequeno. Ai, 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 ai. Vai, pega. Caraca, essa força, toma. Já toma. Na cara. Agora é o Ronaldo, hein, Ronaldo. Acabou já, eu acho. Não, é o Ronaldo agora. Mais um. O Ronaldo tinha. Eu fiquei por último, cara. Triste? Vou quebrar o Ronaldo, vocês vão... Coitado. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. Acho que é quem na vida. Acho que o Kidney vai entrar, quer ver? Aham, por favor. Kidney. Não, não entra não. Depois que inicia a parte, ele só entra... Vai, ele vai entrar sim, ele vai entrar sim. Na... Não, na hora da seleção, ele entra. Aí, ali. Você entrou, Kidney? Gata Mia. Não sei, peraí. Entrei. Não, ele continua como telespectador até o final. Falei que ele tá. Quem que tá de gata? Quem que tá de coisa? Aí, ó. Ele entrou, pô. É, isso mesmo. Caraca. Quem tá de pegador? Tá aí o Lord e o Kenshi aqui, ó. O cachorro. Kenshi? Como é que pegava? Valeu. Corre, negada. Não vai pra aí não, eu te dou uma dica. Ai, 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 ai. Não vai pra aí não. Caraca. Ai, meu Deus. Corre, negada. Ele tem a minha vida. Ai, caraca. Vem. 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 Ganhei alguma coisa na vida. Ganhei, caralho. Ganhei, é ótimo. Eu tava atrás do Ronaldo, eu peguei. É, eu atirava no um, atirava no outro. Eu já sabia que um dos dois ia me pegar. Só que não deu tempo de... De rec... De rec... Eu saí correndo, eu botei pra recarregar e ele não recarregou. Tá difícil de falar, hein, mano. Quem pode, pode, hein. Quem pode, pode. Caraca. Qualquer melhor. Ô, vamo, mano. Ele tava na minha frente ali, velho.